Eu acho que eu sei porque você não está avançando em algumas áreas da sua vida. Sei. Talvez você diga assim, você não me conhece, me conhece pouco. Que história é essa que você sabe? Eu sei. Porque muita gente não avança na vida por causa disso que eu vou falar. Então é muito provável que você também não avance em algumas áreas da sua vida por conta do que eu vou dizer. Porque é muito sério e é muito comum as pessoas falharem nisso. E aí você diz, o que é? Ah, você quer saber? Está curioso? Então não sai desse vídeo. Mas faz uma coisa agora. Se inscreve no meu canal, toca no sininho. Porque todo dia eu faço aqui uma explanação da palavra de Deus, dessa palavra de fé, dessa palavra de ousadia, dessa palavra de comunhão com Deus, dessa palavra de autoridade para o teu sucesso. E você não pode perder isso. São poucos minutos por dia, mas que podem representar uma vitória por toda a sua história. Então, se inscreve no meu canal, está certo? Hoje, quero ler com você Gênesis, no capítulo 19, versículo 17, que diz assim, Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Agora, no versículo 21, diz assim, Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha que interessante esse texto. Ló mora em Sodoma. Sodoma e Gomorra são duas cidades dominadas pelo pecado. O sexo lá é liberado, é escrachado, todo mundo com todo mundo. É um negócio louco, homem com homem, mulher com mulher. É uma loucura. E nesse lugar de loucura sexual, é nesse local que Deus diz assim, olha, isso não pode acontecer e eu vou destruir essa cidade. Essa cidade atingiu um limite máximo. E aí eu fico pensando comigo mesmo, né? Qual é o limite máximo para o mundo que a gente está? Um mundo tão sujo, tão louco, um mundo de tantos valores deteriorados. Mas Deus com Sodoma e Gomorra agiu dessa maneira. Ele falou, olha, chega. E aí ele fala com Ló e diz para ele, olha, sai, leva tua mulher, leva tuas duas filhas. Chama os teus germos. Os germos acharam que era brincadeira e não saíram da cidade. Tem muita gente achando que a vida espiritual é uma brincadeira. Tem muita gente achando que a vida espiritual a gente leva como a gente quiser, que está tudo bem. Que nunca vai acontecer nada. Que Deus está aqui só para nos abençoar. E alguns nem acham que existe Deus. Não reconhecem que tudo no universo não faz sentido algum se não existia um Deus. Não tem como ter um mundo tão especializado, tão incrível, se não existia um Deus. Mas aí eles duvidaram, ficaram rindo. Não foram. Sai Ló com a sua mulher e suas duas filhas. E o anjo fala para Ló, olha, Ló, tem um detalhe. Nós vamos destruir a cidade com fogo e enxofre. Saia e não olhe para trás. Aí o Ló sai para a família, mas diz o texto que a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló não resistiu. A mulher de Ló, ela se voltou para o lugar de onde Deus a estava tirando. E porque ela olhou para trás, ela foi castigada. Talvez você diga, só porque deu uma olhadinha para trás, a pessoa foi transformada em uma estátua de sal. Poxa, por que Deus fez isso? O que significava ela olhar para trás? A mulher de Ló era uma mulher que tinha uma vida social interessante naquela cidade. Ló diz o texto que encontrou com os anjos na entrada da cidade. Quem morava na entrada da cidade eram pessoas ligadas às autoridades. Eram pessoas ligadas ao juízo, às decisões daquela cidade. Provavelmente ela frequenta os melhores restaurantes, provavelmente ela frequenta as melhores festas, ela tem as melhores roupas, provavelmente ela tem uma vida muito boa. Ela tem muita coisa gostosa na vida que ela vive naquela cidade de Sodoma, mesmo no meio de tanta imundícia. E a imundícia da cidade parece que não afetava mais os valores dela, não a machucavam mais, não a atrapalhavam mais, não mexiam com seus valores mais. Ela está vivendo como todo mundo de Sodoma vive, voltada para a luxúria, voltada para os bens, voltada para o prazer, voltada para as rodadas de bebidas, etc. Quando ela está saindo de Sodoma, e o fogo e o enxofre estão caindo sobre Sodoma, a ordem é não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela ainda está presa lá, ela ainda está com o coração lá. Ela sente, ela sente uma perda muito grande no coração pelo que ela deixou. Por ela continuava. Por ela, independente da imundícia da cidade, da pecaminosidade da cidade, da falta de respeito, da deterioração dos valores de família, por ela continua. Eu tenho uma vida boa. Eu ando num carro bom, eu como uma boa comida, eu faço uma viagem, eu fico no hotel, eu tenho uma roupa legal, eu uso um tênis bonito. Eu falo, tá tudo bem. E quando ela olha para trás, ela está dizendo, eu não queria sair de lá. E aí o que acontece? O que acontece é que ela vira uma estátua de sal. Muitas vezes, você não está avançando na vida, sabe por quê? Porque você está olhando para trás. Você está olhando para as coisas que você não quer perder. Você não quer perder, às vezes, uma amizade, que é uma amizade que segura o teu sucesso. É uma pessoa que não vibra com o teu sucesso. É uma pessoa que quando você fala que vai fazer uma coisa, ela faz na tua frente. Ela pega a tua ideia de forma escancarada. Ela quer experimentar, antes de você, aquilo que você fala que é bom. Você fala que vai comprar um tênis, ela compra primeiro. Você fala que em tal lugar, restaurante, é bom, ela vai lá primeiro. Ela está o tempo inteiro olhando para si mesma. E você não vê que essa pessoa não vibra com o teu sucesso. Às vezes, você está olhando para um relacionamento, que acabou. Um marido que foi embora, uma mulher que foi embora. Já está em outra, já casou com outra, já tem filho com outra e tudo. E você está aí, olhando para trás, olhando para trás. Você vai virar estátua de sal, se já não é. Ninguém te chama de estátua de sal, não? Vamos chamar daqui a pouco. Talvez você está olhando para uma situação financeira que você teve. Você tinha. Olha, eu tinha um carro zero quilômetro. Eu tinha um apartamento. Eu tinha uma casa de praia. Ah, perdeu tudo. Perdeu tudo. Ah, e aí? Ah, e aí que eu olho para trás. Porque foi muita coisa boa que eu consegui. Mas eu perdi tudo. Que tal olhar para frente e conquistar duas vezes mais? Que tal o que você levou dez anos para conquistar, agora com a bagagem que você tem de vida, conquistar em dois anos. Com a dependência de Deus. Dando suas contribuições para a obra de Deus. Colocando Deus como parceiro da tua vida. Como o direcionador da tua história. Mas não. O teu problema às vezes é olhar para trás. Olhar para o relacionamento. Olhar para o dinheiro. Olhar para a empresa. Olhar para o amigo. Olhar para o que você não tem mais e que não vale a pena. Ou o que você desperdiçou. Mas agora fazer o quê? Tem que seguir uma nova etapa. Um novo caminho. Para de olhar para trás. Chega de ser estátua de sal. Olha para frente com fé. Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Vai lá. Se inscreve no canal. Me dá um like aí. Faz um comentário. Isso valoriza muito o vídeo. E copia o link desse vídeo e manda para todos os seus amigos. Me ajuda a chegar mais longe. Podemos levar o evangelho juntos. Deus abençoe. Eu quero lhe apresentar meu novo lançamento. Jornada 365. São 365 meditações para uma vida extraordinária. As 31 primeiras têm chaves para você viver o ano inteiro. As outras vão trazendo reflexões bíblicas que você vai aplicando no seu dia a dia. Conforme sua necessidade e conforme o seu aprendizado. Ao todo, cada uma dessas conquistas, cada um desses resultados se somarão dia após dia de sua leitura. É muito fácil a leitura. É uma página por dia. Um pedaço da palavra de Deus. E uma meditação diretiva. Com muita qualidade. Você pode mudar a sua vida. E ter uma vida extraordinária. Compre agora o Jornada 365. E inicie um novo projeto no ano que entra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto